Abertura Será que é neste deserto Que eu vou morrer É que Deus ouviu você cantando E gostou do que você cantou Lá no céu O que você cantou E fez o céu rever O que você pegou E tem o que tu pregas Tem o que tu compras Vive o que tu faz Vive o que tu faz E está me aperfeiçoando Na tribulação Pois tenha esperança Tenha confiança Que a esperança Suporte até o fim No final E a decisão E tem o que Mas quando chega o deserto O vento plurinário Até parece que a gente A gente chora e canta Mas o céu está tudo fechado Será que é neste deserto Que eu vou morrer É que Deus ouviu você cantando E gostou do que você cantou Lá no céu E o que você cantou E o que você cantou E o que você cantou Quebra minha vida E me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Senhor Um vaso novo Viva o que você cantou Viva o que tu predas Viva o que tu contas Viva o que tu falas Viva o que manda E está me aperfeiçoando Na tribulação Então tenha esperança Tenha confiança Que isso não consta Suporte até o fim No final Viva o que você cantou 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 A CIDADE NO BRASIL